O Letizgo agora arrumou uma mulher com três filhos e cada um é um pai, mas ele é corajoso. Vamos ouvir o áudio engraçado. Agora vai dar certo, mano. Estou aqui em Campolino, trabalhando na fazenda do Márcio Pinheiro. O Cristiano me apresentou uma prima dele, Cresa Divina. Pensa numa menina gente boa, mãe. Não está trabalhando, mas sabe fazer tapete. Não vai me dar despesa. Tem três meninos no Hela, um de cada pai, mas dois dos pais estão pagando pensão. Só um que não está pagando, Mestre, vai levar ele no fórum segunda-feira. Eu acho que vai dar certo, vai dar dois. O Márcio Pinheiro pagou nós ontem, eu mandei R$ 1.700 pela ajeita abiscreta de José Júnior. Comprar um conjuntinho pra Ketri e Sueli. E ir no Eletro Matheus e comprar um celular pra Hugo Deleon. Que disse que ele gosta de jogar online, Free Fire e Dragon Drag. Eu vou pegar um vale com o Márcio Pinheiro de R$ 1.700 pra mandar pra ela fazer o exame. Que é de estar com a coceira e os caroços no pé da barriga. Eu disse que isso pode até assim ser uma folgagem, um esquentamento, um negócio. Eu vou mandar pra ela fazer os exames. Hoje de noite nós conversando, mãe. Eu disse, minha filha, eu já jantei. E eu lhe amo, minha filha. E ela disse, eu também. E diz, você também me ama. Ela disse, não, eu também jantei. O que? Não acredito. É difícil, mãe.